Fala pessoal, vou fazer um vídeo explicando agora em 2023 como você cancela a assinatura do Clube Fortnite ou cancela a renovação automática. Peço desculpas pela qualidade da imagem, porque eu estou filmando direto da TV e quando eu filmo do iPhone a tela fica um pouco azul, não sei por que, se é algum, a lente, o filtro que ele aplica mas a tela e a imagem fica um pouco azul, mas acredito que vocês vão conseguir enxergar bem aí. Você aperta para cima, vai aqui na malinha das configurações, depois você vai na aba gerenciamento de conta, informações da conta. O PS4 tem essa pequena lentidão, pessoal, quando você vai navegar pelos menus, é um pouquinho chato. Aqui muita gente pode pensar que é em assinatura, mas não, aqui na guia assinatura é da PS Plus. Você vai aqui na guia, na guia, deixa eu ver, pá, 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 lista de serviços. Aí aqui vai ter vários jogos, todos os jogos que têm assinaturas em game, vamos dizer assim, né? E você vai aqui, você vai procurar o Fortnite. Aí até aqui, ó, Fortnite. Entrando no Fortnite, vai ter aqui a lista das compras que você já fez, os presentes que você já ganhou, etc. Estão vendo aqui, ó, Clube Fortnite, um mês, assinatura. Vocês vão dar aqui, apertar o X, né, para entrar. Aí está o valor da assinatura, né, que eu assinei hoje, dia 26 do 11, e até quando que ela vai. Eu vou pôr aqui, cancelar a assinatura. Aí aparece aqui, ó, sua assinatura terminará no dia 26 do 12, ou seja, não é que eu perdi os benefícios do Clube Fortnite, do passe, etc. Mas, ele vai ficar só até a data que foi contratada, sem ter renovação automática. Gostaram do vídeo, pessoal? Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, toda ajuda é muito bem-vinda, eu agradeço muito aí. Fiquem todos com Deus, que é isso. E agora eu posso jogar o meu Fortnite, ó, você vê que aqui voltou para renovar a assinatura, né? E eu posso jogar, ó, vocês podem ver aqui, ó, que eu ainda estou com o passe. Estou com o passe, estou com o Clube. Vou poder resgatar aqui todas as... Todas as... Os elementos aqui, ó, resgatar recompensas. Resgatei tudo de uma vez. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, fiquem todos com Deus e tchau, tchau!